E aí, pessoal, tudo bem? Sando Padial, aqui do canal Padial Jiu-Jitsu. Aqui, novamente, com grandes personalidades do Jiu-Jitsu. Mais uma vez, um grande personagem do Jiu-Jitsu que o canal traz aí pra vocês. Hoje, Charles Grace, grande mestre, Fábio Kiltakal, pra me ajudar. Grande historiador, professor de Jiu-Jitsu também. E conforme a gente vai crescendo, vai fazendo as entrevistas, a gente vai crescendo o time. Então, temos mais um personagem aí que engrossou o caldo do time, que é o Bani Cavalcante, mestre Bani Cavalcante. Então, hoje aqui vai nos ajudar a fazer as perguntas pro mestre Charles. Então, é um grande prazer ter vocês aí. Vamos lá, Fábio, uma introdução rápida. Fala, Sandro. Obrigado pelo convite mais uma vez aqui. Como você já disse, uma presença ilustre aí da família Grace. O mestre Charles Grace, filho hoje do atual patriarca, né? Robson Grace, filho mais velho. Irmão do Renzo, irmão do Ralf, irmão do Rai, enfim. E, lógico, a presença aí, vamos ter a contribuição também de um cara que viveu a história do Vale Tudo. O cara viveu, ele estava lá. Bani Cavalcante, o mestre Bani Cavalcante. Obrigado, pessoal. Vamos lá, mestre. Opa! Sandro, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês. Grande Fábio, é um prazer enorme estar junto. E o grande mestre Charles Robson Grace. Charles Grace, é um prazer e uma satisfação enorme estar contigo, amigo. Grande abraço. Olha, o prazer é todo meu. Eu tenho acompanhado esse canal, o canal realmente vem crescendo aí com uma credibilidade enorme. Muito prazer aí, não conheci o Fábio nem o Sandro. O Bani já conheço de muito tempo. E eu estou muito honrado de poder fazer parte e contribuir um pouquinho para a história do Jiu-Jitsu, né? E o crescimento desse esporte que cresce assustadoramente. Acho que é o esporte que cresce mais rápido no mundo todo hoje. Olha, é o que eu sempre digo, né? Eu me considero uma pessoa de muita sorte por ter nascido dentro da família, né? Da família Grace. E poder nascer geralmente no berço do Jiu-Jitsu. Porque, como você falou, até antes de colocar a fralda, a gente já botava logo o kimono, logo de primeira. O primeiro brinquedo que a gente recebia, vez de ser uma bola, foi um kimono. E, naturalmente, como a gente ia para a escola, a gente também ia para o Jiu-Jitsu. Então, a minha experiência foi muito grande, porque eu tive a grande sorte, não só de ter convivido com o meu avô, né? Mas também por ter treinado a maior parte da minha vida com o Hollis, né? Antes dele falecer. A gente era muito apegado, a gente era muito colado. E, com isso, o meu pai também pôde colaborar muito na minha educação em termos de Jiu-Jitsu, porque ele e o Hollis eram pessoas muito ligadas, muito fortes. Então, ele estava sempre na academia, sempre dando palpite no Jiu-Jitsu, né? Então, quer dizer, eu realmente me sinto uma pessoa de muita sorte de poder ter tido essas duas pessoas que já se foram, né? Na minha vida, não só na vida pessoal, mas também na vida do Jiu-Jitsu, que é uma coisa muito importante, né? Ô, mestre, o senhor já tocou de cara em dois grandes nomes aí, né? O Hollis e o Carson. Muita gente fala, pô, o Hollis foi o melhor, e, às vezes, alguns esquecem do Carson, inclusive, porque era mais pesado, né? Então, eu acho que o Hollis devia sofrer um bocado com ele também, né? É, na realidade, o Carson, ele foi um excelente lutador, foi um excelente técnico. E uma outra coisa também, ele tinha um olho clínico muito bom. Inclusive, foi o próprio Carson que, a partir de determinada etapa da vida do Hollis, foi que começou a lapidar as técnicas do Hollis, né? Que transformou o Hollis no que ele foi, né? Do que ele representa hoje no Jiu-Jitsu. E o Carson também foi uma pessoa superincrível, que teve uma participação muito grande, mas muito grande mesmo, nessa empreitada da família, e representar o Jiu-Jitsu, né? Porque, pô, é um cara que pegou muito casca grossa na época, e ele estava lá para defender todo mundo, que, na realidade, eram dois pesos. O Carson, que era o bem mais pesado, que lutava como profissional, e o meu pai, que era um peso um pouco mais leve, que lutava como amador, né? Mas, na realidade, o Carson foi um cara excepcional, teve uma grande participação na história do Jiu-Jitsu, não só fora da família, mas dentro da família. Então, são dois ícones que o Carson, inclusive, eu tive a oportunidade também de treinar um pouco embaixo das técnicas dele e tal, mas, realmente, foram duas pessoas fenomenais no Jiu-Jitsu. Mestre Charles Gracie, olha só, uma dúvida que a gente sempre tem, eu posso sempre perguntar nas entrevistas, obviamente que a gente já falou do Hollis também, que é uma figura emblemática no Jiu-Jitsu, mas uma coisa, por exemplo, eu sou de uma geração que não conheceu ele, eu não tive, enfim, eu não era praticante na época que ele era vivo, eu era muito criança, mas, enfim, uma curiosidade que nós temos é saber exatamente, eu gostaria que o senhor descrevesse um treino, por exemplo, com o Hollis. Quanto tempo que o senhor treinou com o Hollis? Como era um treino com o Hollis? Explica pra gente, mais ou menos, na prática, o que acontecia nas aulas. Olha, o Hollis era uma pessoa muito leve, ele era bem mais velho que eu, tinha uma idade maior, em torno de, se não me engano, 14, 15 anos de diferença, mas o Hollis, eu sempre observava muito ele treinando com os melhores atletas da academia, das nossas academias lá, e realmente era um cara incrível, não tinha como comparar ele com ninguém, eu treinei até o último dia dele em vida, eu treinei, eu pude, quando eu digo treinei com ele, eu aprendi com ele, eu fui aluno dele, mas hoje em dia nós temos a ligação com muitas pessoas que treinaram lá e não se compara ele com ninguém, entendeu? O Hollis foi um cara incrível, um cara super técnico, sempre teve uma visão além do que as outras pessoas imaginavam, para você ter uma ideia, na época nós não tínhamos muitos campeonatos de jiu-jitsu mesmo, talvez um por ano, uma vez ou outra, e ele começou a trazer um técnico para dentro da nossa academia, um técnico de wrestling, que ele começou a nos ensinar uma boa parte do wrestling, para a gente poder participar também dos campeonatos de greco-romana, de luta livre-olímpica, então quer dizer isso, naquela época ele já tinha essa visão dessa, o que nós poderíamos aprender do wrestling para beneficiar as nossas técnicas de jiu-jitsu, e ele era um cara sensacional, ele era um cara com multifunções, tanto que ele participou de campeonato de sambor, participou de campeonato de judô, participou de campeonato de jiu-jitsu, de wrestling, e isso sucedeu muito bem em todos eles, e era um cara super amigo de todos os seus atletas, ele nunca teve a intenção de não mostrar certas técnicas para as pessoas, porque tem muitos professores hoje que têm, até hoje, que têm esse receio, que o atleta, que o aluno supere o professor, mas ele sempre foi um cara que sempre quis o melhor de todo mundo, sempre puxou todo mundo tecnicamente, e sabiamente, então o Rollis, ele conseguiu fazer toda essa hegemonia, para poder o jiu-jitsu deslanchar, então, quer dizer, é um cara realmente que não tem outras palavras, e tem muita gente hoje que gosta até de querer comparar, mas se fosse hoje o Rollis com fulano com belterno, eu acho o seguinte, o jiu-jitsu ele vem por etapas, cada um faz a sua parte na história, e, na época, o Rollis, ele era um cara respeitado por todas as academias de jiu-jitsu, por todas as academias de artes marciais, porque ele era o cara, entendeu? Eu me lembro até contar uma parte muito interessante, eu tinha um conhecido, que ele fazia, na época, não me lembro se era karate ou taekwondo, e eu tentei trazer ele para o jiu-jitsu, e ele ficou com aquele negócio, não, porque o jiu-jitsu, o negócio de ficar no chão, não tem muito efeito e tal, eu falei, nós vamos lá na academia, faz uma aula lá, e chegando na academia, e esse cara era faixa preta de karate, chegando na academia, eu falei, Rollis, olha, esse aqui é um amigo nosso, ele faz karate e tal, isso aqui eu queria ver se a gente podia receber ele aqui para ele treinar com a gente e tal, o Rollis super humilde, como sempre foi, recebeu muito bem essa pessoa, e falou, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uns testes, você vai usar o seu estilo de arte marcial, e eu vou usar o jiu-jitsu, a gente vai fazer aqui um bolo, um simbolar, tudo em termos de amizade, nada de desafio, nada disso, e esse meu amigo, logo depois, resolveu nem fazer uma aula grátis de jiu-jitsu, resolveu se matricular logo, por quê? Porque todas as vezes que ele tentou acertar o Rollis, ou com chute, ou com soco, o Rollis não dava uma chance dele ser tocado, ele já pegava o cara, botava o cara no chão, dominava, era uma coisa incrível, a gente ficava assistindo, entendeu? Então, fazia tudo isso com a simplicidade, que a gente viu que naquela época, quem era ele? E a gente está falando isso aí de quanto tempo? 60 anos, entendeu? Então, quer dizer, é uma coisa que a gente tem que estar sempre atento, e ele realmente é um indivíduo diferente. Quando tinha os treinos, que ele enfileirava muita gente para poder ter os treinos dele, ele pegava lá a faixa marrom, a faixa preta, era uma turma da pesada, e ele pegava, finalizava todo mundo num treino só. não tinha negócio de dar um minutinho para descansar e tal, ele saía seco, e os caras todos suados. Então, quer dizer, isso aí realmente mostra quem ele era. Então, realmente, eu tive a oportunidade e a felicidade de conviver com essa pessoa incrível, que foi o meu tio. Mestre, ele era um cara fantástico mesmo, pelo que todo mundo diz. o Mestre Hollis, eu acho que ele tem uma qualidade parecida com o que o Renzo faz hoje. É um cara que une todo mundo, um cara com super boa praça. Você acha isso também? Olha, o Renzo realmente é uma pessoa incrível, é um cara diferente, ele tem essa coisa da amizade, da união, mas eu não compararia, porque você sabe que a família Grace, todo mundo sabe que há os conflitos internos e tal. Então, é difícil você hoje, se você quiser botar todo mundo numa sala pra uma reunião ou pra uma comemoração. Enfim, é difícil. Tem alguns que não se dão, etc., etc. Mas, na época do Hollis, isso não existia. Nós tínhamos lá a Academia da Cidade, do tio Hélio, a gente tinha a Academia do Carson, tinha a Academia do Hollis, onde nós tínhamos confraternizações, fotografias, treinos. Nós fazíamos, pra se qualificar, quem é que ia representar o time Grace nos campeonatos de jiu-jitsu, de wrestling, de greco romano, a luta livre, essas coisas todas. Então, ele realmente foi uma pessoa or concur, né? Ele foi o cara que conseguiu manter a família Grace unida de todos os lados. Não naturalmente, né? Então, quando ele faleceu, nós perdemos um pouquinho esse eixo, essa união de família. Não que a gente não seja unido. Podemos ter até desavença, mas, na hora de defender a família, todo mundo se junta. mas o Hollis era uma coisa super natural, né? Ele não tinha como as pessoas quererem sair desse círculo de união da família, né? Por respeito, por ser o que ele era. Ele tinha um ar, né? Realmente, de liderança e uma pessoa muito simples, muito honesta, um verdadeiro samurai, né? Lógico que o Renzo faz muito isso, ele tem essa liberdade, né? Muito natural também, mas eu não ou compararia com o Hollis de jeito nenhum. Eu acho que o Hollis, eu posso falar de cadeira, que era uma pessoa que tinha respeito todo mundo. Não só da família, mas, como eu falei antes, até das pessoas que não faziam parte da família ou até de adversários de luta, de negócio, etc. É um cara realmente que ele virava as costas e andando e não tinha quem falar mal dele pelas costas. Então, quer dizer, é um cara diferente. Foi um cara diferente para mim, muito. Ele, sendo que foi essa pessoa icônica e tal, e estava lá, acho que a primeira luta dele com o Zulu, do Rickson com o Zulu foi em 81. Por que ele não lutou com o Zulu e foi o Rickson lutar? O senhor sabe isso? Olha, pelo que eu sei, foi uma escolha de que o Rickson seria o cara para representar a família no Vale Tudo ali. Entendeu? Não teve nada que não o qualificasse para isso, independente de peso e etc. etc. Tanto que teve uma história que quando um lutador de boxe americano, não me lembro qual foi o nome, estava para ir ao Brasil para realizar uma luta de Vale Tudo e eram três graces que o cara queria escolher. e a expectativa da família fosse que ele escolheria o melhor, o menor, que seria o Hollis. Não sei se foi o Muhammad Ali, o Cassio, enfim, eu não sei o nome, não me lembro agora. mas é um cara que estava sempre pronto para tudo. Entendeu? Então, eu não sei o que definiu a escolha do Rickson para lutar com o Zulu. Isso, realmente, eu não me atentei na época, não procurei saber, mas, para mim, parece que o Rickson foi o escolhido a começar essa representatividade em termos de Vale Tudo, talvez pela idade, por o Rickson ser mais novo que o Hollis. Na época, eu não tenho, isso eu não posso afirmar. Ô, mestre, o senhor falou outra coisa interessante aí também. O senhor falou da Academia Grace da Avenida Rio Branco, né? O senhor chegou a fazer algum treino lá, o senhor teve contato justamente com o Rickson nessa época que treinava lá, o senhor teve esse contato aí, que treinava com o Hollis também, obviamente, esse contato com o pessoal da Rio Branco e com o Rickson também? É, eu cheguei a frequentar alguns treinos lá na Rio Branco, entendeu? Muito esporadicamente não era uma coisa diária, né? Mas eu tinha também uma abertura para treinar. O Hollis, inclusive, sempre deixou isso muito aberto, né? e eu comecei realmente a ir lá de vez em quando, né? Para dar uns treinos, porque era uma coisa mais de aulas particulares, eram menos alunos por hora, né? Então, a gente treinava lá também de vez em quando, mas não uma coisa assim muito que diariamente, entendeu? A minha base de treino mesmo foi sempre lá na Figueiredo Magalhães ou na Barata Ribeiro, que tinha uma academia também deles lá em cima da Copenhague, do pé da Copenhague. E o senhor teve contato com o Rickson, chegou a fazer treinos com o Rickson, que também é um nome que as pessoas consideram aí como, vamos dizer, um sucessor do Hollis, né? O senhor teve contato com o Rickson? Olha, com o Rickson eu só tomei algumas aulas com ele, mas isso é a mesma coisa nessa época que eu era muito garoto, mas não tive um contato com ele assim muito grande, não. Entendeu? Em termos de treino, essas coisas todas. E também a mesma coisa, naquela época tinha a diferença de idade, né? Porque hoje a gente está todo mundo aqui parado, quer dizer, você com cinco anos de diferença, vamos dizer assim, o cara com 20 não ia andar com um garoto de 15, né? Ou oito anos, o cara de 20 não ia andar com um garoto de 12, entendeu? Então, por exemplo, como os meus irmãos mais novos, o próprio Ralf ou Ryan na época, a diferença de idade era um pouco menor, mas a gente não tinha essa... A gente não saía e tal por causa da idade. Então, o Rickson já era uma outra geração, né? Eu sou da geração da geração com o Royce, com o Reuler, com o Roker, com o Hillion, entendeu? Com o Renzo, com os Machados. Então, essa era a nossa patota, né? E esse pessoal da geração de cima tinha que aguentar a gente perturbando eles nas academias nos dias de treino, né? Porque a gente treinava com a garotada, não tinha muito garoto para treinar. Então, a gente tinha que aguentar sufoco dos adultos e também, da mesma forma, perturbando o pessoal lá. O senhor está aí nos Estados Unidos, né? Tem academia, dando aula há muito tempo. O que mudou na dinâmica de um treino desse, que era aí dos anos 70, 80, para o que é lecionado hoje nos Estados Unidos ou no mundo inteiro? Olha, eu vejo hoje o jiu-jitsu muito mais profissional. Quando eu cheguei aqui há 23 anos, eu trouxe a filosofia do Brasil. A gente começava, a aula da gente dos adultos começava às 6 da tarde, vamos dizer assim, e eu fechava a academia às 9 horas da noite. Ou seja, eram 3 horas de aula, o pessoal chegava na hora que quisesse, quem quisesse chegar às 6, quem quisesse chegar às 7, quem quisesse ir embora às 7, chegar às 8, enfim, nessas 3 horas o aluno chegava e ia embora, como no Brasil. Só que hoje, o jiu-jitsu, como ele está crescendo muito, ele está te puxando a levar para um profissionalismo maior. As suas aulas, seus horários, as aulas marcadas com os horários para começar e terminar. quando a gente chegou aqui, o jiu-jitsu, a maioria das academias, 90%, você tem ideia, 90% das academias de frequência eram de adultos e 10, 15% de crianças. E hoje, o jiu-jitsu, esse profissionalismo, como ele se tornou diferente, esses números se inverteram. Entendeu? A gente aqui, na maioria das minhas academias, eu tenho 5, 6 aulas de criança por dia e 1 ou 2 aulas de adulto por dia. Quer dizer, e os tatames são cheios, entendeu? Então, quer dizer, o pessoal realmente agora começou a reconhecer o que é o jiu-jitsu e eu acho que essa diferença dos anos 70 e dos anos 80 mudaram, porque as coisas vão evoluindo. Então, você separa as turmas por idade, para poder os alunos terem um aprendizado melhor, para poder terem mais vantagem dos professores. É muito mais trabalhoso, mas também você vê um retorno em termos de aprendizagem, em termos de técnica, muito melhor. E é por isso que o jiu-jitsu, quando o meu avô começou isso lá atrás, eu nem sei se ele, como ele era um cara visionário, eu não sei se ele teria visão do que o jiu-jitsu, de onde o jiu-jitsu chegou hoje, porque aqui nos Estados Unidos o esporte está arrebentando, o jiu-jitsu está crescendo assustadoramente, então, a gente fica muito contente por tudo isso, mas, é o que eu falei, se você não se profissionalizar no jiu-jitsu e poder fazer a coisa certa, os melhores vão sempre vencer. Então, é essa diferença que eu vejo, a gente está muito mais profissional, a gente está formando muito mais professores, a gente está exigindo muito mais dos professores, dos alunos, e isso só tem, quem só tem a ganhar o jiu-jitsu, não só como as crianças, como os adultos, os pais, de uma forma geral. Entendeu? Então, todas essas mudanças que foram acrescentadas, que são coisas normais, a gente com muito mais campeonatos, campeonatos profissionais, bem profissionais, entendeu? Então, tudo isso ajudou muito na mudança do jiu-jitsu. Eu vou fazer uma pergunta nesse gancho do que já estava sendo o assunto. Ô, Charles, é uma curiosidade minha, qual a diferença que você via na técnica ensinada por seu pai, o grande mestre Robson Grace, e o que você aprendia nas aulas com Rollins ou com qualquer outro professor. Por quê? Se você prestar atenção, inclusive, até o Renzo falava assim, poxa, Banny é o único cara que faz meu pai colocar o kimono novamente. se você prestar atenção, eu tenho muita foto treinando, treinando não, aprendendo com o mestre Robson. Porque eu sempre, eu considerava que eu sempre conseguia o quê? Treinar na academia do Carson, dormir na casa do Renzo, dar uns treinos com o Renzo lá na Ípica, dormir na casa do Carson Grace, dormir na casa do Robson Grace, porque eu nunca me meti naquilo que o Charles falou, que tinha esse conflito. E eu sempre me dei bem com todo mundo, porque não cabia a mim o conflito. Nunca perguntei a um nem a outro por quê, por que não. E eu tenho uma ligação afetiva muito grande com o mestre Robson até hoje. Para mim, é um pai, é uma pessoa que sempre... Ele sempre fala muito bem de você. Obrigado, eu sei disso. Então, eu tive uma oportunidade também de ter aula com ele. Por exemplo, inclusive, uma coisa que eu ficava impressionado com ele era como ele saía da montada. Porque eu sempre fui forte, pesado. Aí ele falava, monta, eu montava, mata a mão na minha gola. Quando eu montava a mão na gola, ele já estava fora. Então, assim, era realmente, as pessoas que não tiveram a oportunidade de conhecer, realmente era uma técnica, porque força ele não tinha, tamanho não tinha, envergadura nenhuma, mas era igual que há, escorregava e muito. Então, a pergunta que eu deixo para você, o que é que você via nas aulas que um passava e o outro? Qual a diferença que você chegou a sentir nisso? Olha, o que eu falo sempre para as pessoas é o seguinte, a diferença de você aprender numa escola de jiu-jitsu de um membro da família ou de alguém que passou diretamente como você, por exemplo, pela mão de um membro da família é que ele sempre, o que sempre foi passado para mim é que a técnica prevalece mais do que qualquer coisa, do que a força. Então, por exemplo, meu pai, quando a gente treinava lá em Copacabana, meu pai chegava lá caladinho, naquele jeito dele que você conhece, sentava ali no banco, ficava olhando, falava nada. E o pau comendo, falava nada. Daqui a pouco ele vinha, acabou o treino, meu filho, olha, você tem que fazer assim, 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 assar, porque você acha que ele não estava prestando atenção. mas o meu pai sempre foi uma pessoa muito técnica, principalmente pelo tamanho dele, porque ele não poderia trocar força com ninguém. Então, a mesma coisa, por exemplo, com o próprio Rollins, era um cara super técnico. O que eu vejo hoje, o que eu mostro para os meus alunos, é exatamente o que eu aprendi. Entendeu? Então, você, por exemplo, você faz o papai botar a kimono, que é uma coisa de equipe, porque eu sempre vejo as fotos tuas com ele, e ele está sempre ali de kimono, hoje o papai é difícil botar o kimono, e naquela época também. Então, você vê a diferença de um para o outro, é justamente o seguinte, é querer mostrar a técnica, é querer que o aluno saia com aquele pequeno detalhe, em vez de você ficar guardando os detalhes no teu bolso para você mesmo. Então, no caso do papai, você vê, você é um cara grande, você pegava ele ali, vamos apertar, bota a mão na vó, tal, ele que nem um quiabo. Por quê? Porque é técnica. Imagina um cara do teu tamanho, um cara grande, com força e com técnica. Pô, é um cara imbatível, é um cara perigosíssimo de se bater. Então, eu tive a sorte de passar por essa geração que foi criada pelo meu avô, pelo tio Eli, com um monte de detalhes, porque no jiu-jitsu a diferença que faz é um detalhe para o outro. Então, eu falo muito para os alunos, eu falo, olha, você vai pegar dois alunos do mesmo nível, mesmo tamanho, mesmo conhecimento e tal, vai dar zero a zero. Mas quem é que vai acabar ganhando? É aquele cara que tem um detalhezinho a mais. O detalhe faz muita diferença. E outra coisa, Bani, você que é um cara vivido aí em termos de campeonato, essas coisas todas, começaram a mudar muito o jiu-jitsu do que ele foi criado para, para um termo de competição do embola em bola danado, sem uma eficiência para se defender na rua, onde as pessoas fazem raspagens com muita força, saem na casca grossada do 100 quilos, da montada, não vê que deixa um braço, que deixa um pescoço, enfim. Então, essa mudança de regra, de campeonato e tal, eu acho que levou o jiu-jitsu em termos de alavanca, de detalhes pequenos, que são muito importantes para o ser humano, da filosofia, ou por que o jiu-jitsu foi criado e por que foram as regras de campeonato. Antigamente, você percebe que antigamente a pontuação era mínima e a gente fazia um sistema como se fosse uma briga de rua. Entendeu? Então, é por isso que o jiu-jitsu chegou onde chegou. Só que as pessoas, ou por preguiça, ou por incapacidade de mostrar o verdadeiro jiu-jitsu, por exemplo, muitas academias hoje não mostram defesa pessoal. E a defesa pessoal é muito importante no jiu-jitsu. Foi banido, né? para todos os meus faixas marrons pegarem faixas pretas, eles têm que saber o curso todo de defesa pessoal. E tem muita gente que não sabe que a defesa pessoal pode ser adicionada num campeonato. Tem muitas posições que você pode finalizar uma pessoa num campeonato. Então, a filosofia do jiu-jitsu, como ela foi feita, que o meu pai foi um dos caras que ficaram em cima para pegar técnica e tudo isso, voltando no meu pai lá, é que fala, olha, tem que ter defesa pessoal. Então, o jiu-jitsu hoje, infelizmente, na sua grande maioria, virou um lado financeiro, esquecendo totalmente o lado técnico do jiu-jitsu. Quem conhece o Pulando Beltrano é promovido, quem não conhece não é e tal e tal. e houve essas mudanças todas na técnica do jiu-jitsu, que, ao meu ver, enfraqueceu muito, em termos de percentual, a qualidade do jiu-jitsu. E isso volta na pergunta que você fez com relação à diferença do meu pai com os irmãos dele. Por quê? Muitos dos meus tios eram maiores que o meu pai. e também outras pessoas que foram formadas junto com o grupo do meu pai lá, como Hélio Vigio, João Alberto, enfim, essa turma grande aí que todo mundo já conhece, eram maiores que ele. Então, como é que ele podia sobreviver ali no meio da selva? Só com técnica. Entendeu? E ele sempre foi um cara que teve uma visão também muito peculiar, muito forte em termos de detalhes. E aí, se você for perceber, e você sabe muito bem disso, a técnica, se não vier com detalhe, ela não vai funcionar. Entendeu? Por mais forte que a pessoa seja. Entendeu? E o que eu sempre comento, Charles, é que hoje o jiu-jitsu está mutilado. É como se você pegasse um jogo de futebol e falasse assim, olha, vai cortar o pênalti, corta o lateral, o escanteio, ou seja, mutilaram o jiu-jitsu. Primeiro começou com essa tal de reciclagem, que para mim, quem recicla é material velho que faz reciclagem. Ferro velho. Exatamente. Que eu acho que eles teriam que mudar o termo para uma adaptação técnica. Reciclagem de jiu-jitsu. Que reciclagem, rapaz? Então, toda hora, todo ano, inventam essa tal de reciclagem que você é obrigado a fazer, mas quando você chega nessa reciclagem, não acrescenta nada, diminui. Não pode isso, não pode aquilo. A chave de pé invertida não pode, se pegar o joelho já não pode mais. Se o cara esconde o queixo, se você quiser fazer um carinho nele, passar a gola do timono por cima da boca, já não pode mais. Se passar lá no narizinho para arrancar a posição, já não pode mais. Vai, quer dizer, então realmente, você pega um cara forte, que vira de quatro apoio ali, que se fecha todinho, igual uma tartaruga. Tu vai fazer o que nele? Porque você não pode fazer mais nada. Tudo o que ele tem, tudo o que você teria, que realmente é a base que vem da defesa pessoal, para você utilizar ali, você não pode mais, você está mutilado. Tem lutadores aí, que eu não vou citar nome, que a gente assiste campeonato, o cara é campeão mundial, campeão disso, está lutando, entrega a perna, aí o cara pega, sem querer, vai cruzando as pernas ali, atravessando, o cara grita, ai, está pegando aqui, no meio da luta, aí desclassifica o outro, por causa do grito, parece telequete, então realmente, essa mutilação, que fizeram, na tentativa de organizar, mas é uma organização, digamos assim, uniformizar, não é, bandeira, acabar com bandeira, sistema de pulseira, isso, aquilo, placar eletrônico, isso veio realmente, para agregar, agora, aliado a isso, a cortar a regra, aí não. O que acontece, por exemplo, eu me lembro, eu morava no Brasil, quando começaram a mudar muitas regras, inclusive colocar vantagem, essas coisas todas, porque na nossa época, desde a faixa branca, até a faixa preta, era tudo finalização, hoje em dia, quer dizer, faixa branca, naquela época não tinha a faixa branca, da azul até a preta, era tudo finalização, 90%, hoje 95% é por vantagem, ou desclassificação. Sim, e amarrar a luta, não era penalizado? Antigamente era penalizado, hoje você, amarrar a luta, é sinal de superioridade? É, então, o que acontece, aí foi o que eu falei para você, tudo isso vem, para diminuir a qualidade, do jiu-jitsu, porque você diminuindo a qualidade, das academias, você diminui no geral, entendeu? Então, eu tenho alunos que já foram desclassificados justamente por causa disso, o cara passa uma perna atravessada, um pouquinho no joelho, não foi achado o joelho, nada disso, parou, 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 está desclassificado, ou está desclassificado porque o juiz não gosta da sua academia, ou está desclassificado porque você é contra a CBJJ, ou a IBJJF, uma série de coitão, falta um profissionalismo no jiu-jitsu, e eu acho que, inclusive eu tenho certeza, eu já fiz várias pesquisas, que as pessoas preferem as regras antigas, o sistema antigo, mas eles foram criando, mudando regras para ajeitar a reclamação das pessoas, ao invés das pessoas se adaptarem às regras, então isso tudo enfraqueceu muito no jiu-jitsu, infelizmente. Ô, Mestre, deixa eu fazer aqui um jabazinho aí, porque o senhor lançou um livro, se não me engano, em 2002, um livro justamente de defesa pessoal, né? Isso, foi logo depois do ataque do 11 de setembro. Exato. Esse livro, acho que a gente encontra ainda na Amazon, depois a gente vai até colocar a foto dele aí, né? Tem, tem os livros, isso, você consegue encontrar ainda na Amazon. Esse livro, inclusive, é um livro focado na defesa pessoal, né? Só tem defesa pessoal, entendeu? Qualquer um pode aprender, qualquer um pode praticar, seja adulto, seja criança, seja homem, mulher, entendeu? Se sabe jiu-jitsu, se não sabe jiu-jitsu, é bem explicativo, vendeu bastante, foi um livro que eu recebi muitos elogios, e eu fico muito contente de poder ter tido a oportunidade, porque na época só queriam fazer livro de jiu-jitsu, entendeu? De posições, disso, aquilo, outro, e é o que eu falo, se você pegar hoje, muito faixa preta não sabe defesa pessoal, entendeu? Então, por um motivo ou outro, eles acabam indo só para o lado esportivo, por eles não terem que se justificar e não saber defesa pessoal. Quer dizer, o cara não sabe sair de uma gravata, o cara não sabe sair de uma montada, entendeu? O cara não sabe sair da pegada nas costas, o cara vai dar um tapa na cara, quer dizer, tudo isso aí, inclusive, tira nos nossos treinos como parte da defesa pessoal, entendeu? Então, quer dizer... O mestre, deixa eu fazer aqui, a gente está tendo uma conversa aqui, super legal, esclarecedora, tal, só que eu gosto, o Sandro sabe disso aí, eu gosto de abordar sempre os temas polêmicos, eu gosto de esquentar o negócio, deixar os negócios... É, eu gosto de agora, vamos... Incendiário. Incendiário, eu sou isqueirinho, que o pessoal fala, agora nós vamos botar o negócio para arder mesmo. Vamos lá. Eu queria perguntar dois assuntos que são importantes, importantes, que eu acho que o senhor está inserido nesse meio aí. O primeiro deles, eu considero aquele vale-tudo que chamam as Noites das Artes Marciais, que aconteceu em 30 de novembro de 84, lá no Maracanãzinho, que foi aquele confronto... No Maracanãzinho. Exato. Que foi, de um lado o jiu-jitsu e do outro lado tinha o pessoal do taekwondo, enfim, do maitai que estava começando a se organizar. Enfim, esse vale-tudo de 84, que eles chamam. Esse vale-tudo, eu acho que pouquíssima gente sabe, mas ele tem aí o senhor como um pivô, né? Do início desse processo aí, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho aí como é que foi essa história aí. Na realidade, é o que eu sempre falo, eu escuto muita história, muita boato e tal, mas se você não for lá, no fundo, dá para saber como é que é a história realmente. E eu pude viver tudo isso, né? O que acontece é o seguinte, eu, na realidade, não me considero o pivô da história. Eu sou um coadjuvante. Por quê? Isso tudo, essa confusão toda começou lá na cidade de Teresópolis, na Serra do Rio de Janeiro. Foi numa época de carnaval. E nós sempre andávamos o grupo, os primos, tio, que a gente tem tio que é mais novo, da mesma idade, aluno, a gente sempre andava muito junto. E nós fomos para um bairro de carnaval. Chegando nesse bairro de carnaval, depois nós íamos embora e tal, não sei o quê, todo mundo se jogou na... A gente tinha os machados, o pai tinha uma caravan. E o carro lotado de gente. Aí a gente passando, o Soneco, o Carlinhos Machado dirigindo, passando na rua e viu uma menina lá e falou, menina bonita, você quer nada mais, nada de ofensividade, essas coisas todas. e tinha um cara atrás dela, andando atrás, com seis passos, talvez atrás. E o cara começou a xingar, seus isso, aquilo, pá, não sei o quê. Aí o Hillion estava dentro do carro, o Hillion falou, como é que é? O cara chamou a gente, disse, para o carro, aí Soneca, para o carro. Paramos o carro. Aí o Hillion, todo mundo soltou, o Hillion foi falar com o cara, tirar essa participação. E o cara falou, não, isso mesmo, a minha namorada, o cara fora, desculpa, não sabia o que era. Enfim, o cara era muito grosseiro, o Hillion partiu para cima, e começou a enfiar a porrada no cara, o tal do Marinho. Isso, chegou a polícia e tal, e na época, eu me lembro bem, a gente era um número muito grande de pessoas, nós fizemos um círculo em volta, e não deixamos ninguém se meter, nem a própria polícia. Você vê como é que os tempos mudaram. Inclusive, o cara da polícia quis separar com um cacetete, eu segurei o cacetete, não, deixa os caras resolvendo aí. E esse Marinho, ele me conhecia da rua onde eu morava, ele morava numa rua atrás, era um cara um pouco mais velho, e morava na rua atrás. E na hora que ele me viu, ele falou para mim, porra, me ajuda aqui. O Hillion já estava estrangulando ele, né? Aí eu falei para ele, ele falou, bicho, resolve teu problema, e aí é mano a mano, entendeu? Eu não era amigo dele, não o conhecia, né? E aí o que aconteceu? Depois você parou, cada um foi para o seu lado e tal. Passado um tempo, eu estou lá na frente da minha casa, tinha chegado na praia, estava na frente da minha casa, conversando com os dois amigos, daqui a pouco eu escuto aquele, e aí Charles, quando eu viro para trás, esse cara me deu um direto, né? Sem eu ter noção do que estava acontecendo, e porra, eu caí, caí uma série de tanto, o cara era um pouco mais velho que eu, e eu tomei uma porrada tão grande que quando eu apaguei, quando eu acordei, eu olhei o cara e tal, o cara já tinha saído fora. O que que eu fiz? Eu fui na minha casa, botar um tênis que eu estava de sunga, né? Que tinha acabado de chegar da praia, e falei, vou lá atrás desse malandro. Um amigo meu, que era um amigo em comum, falou, eu sei onde é que ele mora, então tu vai lá comigo. Aí, fomos na casa dele, eu bati na porta da casa dele, a irmã dele atendeu, da janela, que eles moravam no primeiro andar, assim, do andar da rua, aí ele falou, ah, o Marinho não está aqui, ele foi para a academia dele. Aí, esse amigo meu, o Paulo Certo, falou assim, ah, não, eu sei onde é que eu vou lá. Aí, fomos lá, e eu quis subir, na época, e o Paulo Certo falou, não, Charles, não vou deixar você subir não, pô, eu vou trazer o cara aqui embaixo. Eu falei, tá bom. Fiquei lá embaixo esperando, o cara veio, daí ficou aquela confusão, de pega, não pega, não sei o quê. Eu falei, meu irmão, como é que tu me pegou na propô de laje e tal, ele falou, meu irmão, é o seguinte, o Marinho não é contigo, entendeu? Eu não vou deixar você subir, se você quiser subir, se você quiser sair na porrada, você vai ter que trazer a tua família. Eu venho para, trazer a minha família não tem problema, pô. Então, daqui a pouquinho eu estou aí. Porra, entrei no ônibus, né, fui para Copacabana, na hora já do treino, cheguei a Copacabana, falei com o Roger, pô, meu tio, aconteceu isso, isso e isso. Aí abri a boca aqui para ele, para mostrar o que o cara fez comigo. Pô, tinha um corte enorme na minha boca, entendeu? Demorou para parar de sangrar. Aí o que aconteceu? O Rollins virou para o pessoal e falou assim, rapaziada, vamos trocar de roupa, aí acabou o treino, vamos ali que a gente tem um negócio para resolver. E foi uma turma para lá, para resolver a tendência. Só que, eu não sabia, não ficou decidido, se era eu que ia fazer com o cara na mão, se era o Hillian que ia fazer com o cara na mão, o que ia ficar resolvido. E aí nós chegamos no Largo do Machado, a gente subiu, que a academia era no terceiro andar. Quando chegou lá, tinha, estava tendo umas aulas, tinha umas crianças, tinha umas mulheres e tinha uns homens. O Rollins chegou na porta, e foi entrar, e um cara, Narani, estava com a mão assim na frente, não, aqui vocês não vão entrar não, não sei o que, parará. Aí o cara, meu irmão, dá licença aí, o Rollins sempre na dele, dá licença, eu só vim para resolver o problema com aquele malandro ali. e tal. Foi aí que o cara quis dar uma engrossada com o Rollins, e o Crowley, que também estava lá, deu um soco no braço do malandro, sai da frente aí, não sei o que, aí esse cara correu no quartinho para pegar alguma coisa, o Crowley foi atrás dele. Quando o Crowley foi atrás dele, o Rollins entrou. Aí entrou o Rollins, o Rollins falou, sai as crianças, sai não sei quem, a gente entrou a turma, tirou as mulheres e as crianças, olha, nós viemos resolver um problema com esse malandro aí, não sei o que, parará, foi aí que o Rollins correu para cima desse garoto aí, desse Marinho, entendeu? E o Flávio Molina, que era cunhado dele. Nessa trocação de porrada que o Rollins resolveu partir para cima do Marinho, o Flávio Molina tentou pegar a barra de ferro com as milhas, um peso nas pontas, para acertar o Rollins por trás. O Jacaré da Aliança estava lá também e foi a sorte que ele pegou a barra do cara. Tanto que o Jacaré trocou lá um choco, um soco, um pontapé lá com o malandro, entendeu? Com o cara. E nisso devia ter, sei lá, umas oito pessoas ou dez pessoas lá dentro, não me lembro agora. E, pô, cada um que... Nós éramos, por exemplo, uns 30, mas só entrou o número de pessoas que tinham lá dentro correspondente. Então, cada um foi trocando, foi trocando porrada com os outros que a gente escutou uma gritaria lá embaixo. Aí o pessoal falou e a polícia está chegando. Pô, aí a gente recolheu a gente, todo mundo, e fomos embora, fomos descendo. A polícia subindo, a gente descendo, os caras perguntando o que aconteceu aí. Os caras, está tendo uma confusão lá em cima. E a gente aí se bateu em retirada, entendeu? Só que, no meio do caminho, os caras vieram descendo com pedra, com tijolo, que estava tendo obra em algum lugar lá em cima no andar deles. E foi aí que o pessoal começou a sair correndo e espalhou, foi todo mundo, cada um para o seu lado. Entendeu? Então, foi assim que começou essa confusão toda do jiu-jitsu com o pessoal da luta livre, né? Entendeu? o jiu-jitsu com o jiu-jitsu com o jiu-jitsu. Então, quer dizer, na realidade, eu não sou o autor dessa confusão toda. Eu sou um co-jiu-jitsu, porque, na realidade, começou dessa forma lá atrás. Entendeu? Não que houve covardia de um lado ou de outro, enfim. Mas, na realidade, foi o que aconteceu. A história é essa, pura e verdadeira. Entendeu? todas as confusões. O mestre, outra história também que me chamou muito a atenção. O senhor, quando saiu do Rio, o senhor foi para a Bahia, né? É, eu fui para a Bahia, morei lá 11 anos. E aí, teve uma história que teve um personagem que ficou muito famoso aí no meio da luta, né? Foi uma confusão que deu com um aluno do Mestre da Morte, né? Que era aquele advogado que fez uma... Ah, sim, que morava no Rio de Janeiro. Isso. Acho que Antônio Lacerda, se não me falha. Isso, Lacerda. Alguma coisa Lacerda, né? Ele teve, assim, só para contextualizar, ele teve uma matéria nos Fantásticos que ficou muito famosa, se não me engano, em 97. E ele mostrava ali, ele alegava que conhecia uma arte secreta, né, japonesa, e onde ele apertava aqui alguns pontos, né, no pessoal. E o pessoal, ah, gritava de dor, caía, etc., né? Fazia aquela cara de dor. E esse Mestre da Morte, ele tinha um aluno na época, né, que era um ex-judó, calotador de jiu-jitsu também, né? Me ajuda aí, o Edson Carvalho. Isso, Edson Carvalho. Exatamente. E era um dos alunos dele, enfim. Aí tinha todo esse pessoal, e aí me parece que o senhor foi fazer uma luta, né? O Balvininho, né? Que era uma luta, inclusive, com a Sueli Silva. o Bani estava lá com a turma dele lá, os lutadores, o Sandro Bala. Exatamente. O Mestre Bani... E a turma lá, Marcelo Tigre. É. Como é que foi, como é que foi que aconteceu essa história aí? O irmão do Edson Carvalho, né? Ele era da Bahia, né? Ali, do Salvador, e não queria deixar o senhor lutar. Como é que foi essa história aí? Conta pra gente aí. Olha, na realidade, o que aconteceu foi o seguinte, inclusive o Bani estava lá no dia que a gente estava treinando, né? Estava eu, o Bani, o Marcelo Tigre, tinha mais uma pessoa, a gente estava treinando lá no IAT Club. O Sandro Bala. Isso, o Sandro Bala. E a gente... A gente estava no meio do treino. O senhor estava programado para lutar com a Sueli Silva, né? Era esse o programa da luta, né? É. O que acontece é o seguinte, eu era presidente da Federação de Jiu-Jitsu da Bahia, né? A gente... A Federação Baiana de Jiu-Jitsu. E a gente estava programando o Vale Tudo, né? Que é o primeiro extremo combate para 97, julho de 97. E não era nem eu que ia lutar, entendeu? A gente tentou colocar o... O Roy, o Ralf, o Renzo, alguma coisa. E com seis meses de antecedência, ficou decidido que seria eu, porque os outros não poderiam comparecer. E a expectativa desse Vale Tudo era muito grande. Que era o Jum 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 na Bahia tremendo, né? E o Edson, ele era... Ele passou uma temporada com o Mestre da Morte no Rio. E o irmão dele acabou indo para lá também. Entendeu? E o que aconteceu? Uma semana antes da luta, o Bani pode me lembrar se foi mais ou menos isso, o Ricardo invadiu lá o nosso centro de treinamento, uma turma grande lá. O Ricardo, então, o irmão do Edson Carvalho, os dois alunos do Mestre da Morte, né? Isso, ele passou uma temporada lá e quando ele entrou no centro de treinamento da gente lá, ele falou, ah, eu vim aqui para poder te matar ou cortar teu pescoço e beber seu sangue porque o Mestre da Morte mandou. Porra, entendeu? E o Bani estava lá, aquela confusão toda. É assim, eu queria entender por que ele não queria que o senhor lutasse. Essa é a minha pergunta. Por que ele não queria? Olha, na realidade, eu não sei por que ele não queria que eu lutasse, entendeu? Eu não tive um... Não sei se era porque o evento estava crescendo, não sei se era porque ia ser um sucesso, entendeu? Realmente, eu não sei, não entendi, como até hoje eu não entendi nada disso, entendeu? O porquê dessa revolta, porque eu morei na Bahia há 11 anos, fui muito bem recebido lá, inclusive ele era o vice-presidente da Federação Baiana de Jiu-Jitsu. Eu não sei se na época ele recebeu ordens do Mestre da Morte, porque quando ele entrou lá, ele falou isso. Ô, mestre, não teve um caso lá com o Mestre Reison? Uma confusão? Não, isso foi depois, quando eu vim embora já. Entendeu? Que ele foi lá, eu queria uma confusão com o Reison, o Reison estava lá na Praia do Porto, que é uma praia na Bahia, e quando o Ricardo chegou perto dele, o Reison foi e meteu-lhe um diretaço lá na cara, depois botou na guarda, enfim. Mas isso foi depois, não tem nada a ver com essa confusão, não. Não foi antes, não, Charles? Como é que é? Foi antes, não? Não, não foi, não, porque eu já tinha vindo embora. É, porque, se eu não me engano, o Reison comentou no dia que aí, quando nós fomos para a TV, inclusive, Robson, junto com você na TV, até falou da covardia. Isso. Eu acho que você está confundido, não? Ah, então foi antes, eu não me lembro, bicho, já fazem 23 anos, é tanta confusão, tanta história, ainda bem que eu tenho você aqui para coisar. Então, foi por causa disso. Inclusive, que eu vou te lembrar uma coisa, lembra que eles, eu falava para você, rapaz, tem alguém nos seguindo, tem um carro estranho ali, e você, não, rapaz, acho que é impressão sua. Exatamente isso. Que a gente ia treinar numa academia na Graça, e quando a gente falou, não, não, não vai aqui não, porque está fechado, alguma coisa. E aí você falou, olha, tem um cara que estava ali no carro, rapaz, está de olho na gente, a gente saiu, ele saiu, eu falei, não, Bani, que nada, está tudo tranquilo, não tem nada não. Mas foi isso mesmo. Então, pelo que eu entendi, os dois alunos do Mestre da Morte, que eram o Edson Carvalho e o Ricardo, Ricardo, que era o irmão dele, eles não queriam que o senhor lutasse na Bahia por conta dessa confusão que deu com o Reison. Me parece que teve também uma, o Reison teve um problema com o Mestre da Morte no Rio de Janeiro também, né? Teve. Na realidade, o seguinte, o Edson, ele não tem nada a ver com essa confusão porque ele não estava nem presente, entendeu? Inclusive, teve uma vez que ele foi dar um ou dois treinos na academia onde eu dava aula e tal, então, e era um cara duríssimo, um cara casca grossa, ele treinou lá no Carso, entendeu? O pessoal do time dele sabe que ele era um cara muito casca grossa realmente, agora teve, o Reison teve um problema com o Mestre da Morte, porque o Mestre da Morte queria fazer uma apresentação e o Reison levou um primo nosso, Ricardo Augusto Magalhães. E o Reison falou, olha, você toma cuidado porque o Mestre da Morte, ele gosta de pegar você na crocô de laje para dizer que o movimento dele funciona. Então, ele está conversando com você, daqui a pouco ele te dá um soco aqui assim no pescoço ou no saco ou na testa e você fica baqueado, o cara fala, está vendo aí como é que a minha técnica funciona? Entendeu? Então, tudo isso que o Mestre da Morte quis fazer com o meu primo, o meu primo não deixava ele chegar a pé, reagia logo. Então, teve essa confusão com o Mestre da Morte e o Reison lá. E isso foi antes desse evento lá na Bahia. E teve a matéria que o Reison fez na Grace, lembra? Isso, teve a matéria que o Reison fez lá na Grace Magazine, que inclusive depois esse Antônio Lacerda, ele acabou processando a Grace Magazine, então, quer dizer, teve toda uma história. Essa matéria falava o quê? Ela denegria o Antônio Lacerda? O que aconteceu? Você lembra, Bani? Lembro. O Reison falou muita coisa nessa matéria. totalmente falando das verdades, essas coisas todas. Então, ele era um cara, você vê, o próprio Marco Ruas foi lá ver o que era essa história do Mestre da Morte. Depois, ele viu que o Marco Ruas, mesmo anunciando nessas entrevistas dele, viu que não era nada disso. Entendeu? Mas ele ficou curioso para saber. É aquela mesma coisa. Se eu pego você, vou te mostrar o movimento, aperta teu bovô aqui, e você não reage, pô, tu vai cair duro. Entendeu? Então, quer dizer, o que eu digo é sempre o seguinte, as coisas passam e as histórias ficam. Ele não queria, então, no caso, o Ricardo, o Ricardo, não queria que você lutasse lá na Bahia por causa desses desentendimentos do professor dele, que era o Mestre da Morte. Então, provavelmente, ele tinha essa motivação. Quer dizer, ele não queria que você lutasse lá na Bahia por causa disso. E como é que foi essa invasão que eles chegaram no seu centro de treinamento? A gente estava lá no centro de treinamento. Daqui a pouco, entrou ele com uma rapaziada boa. Entendeu? Nós estávamos lá em minoria e já quase no final do treino. Entendeu? E ele chegou lá para ter uma confusão, estabilidade. E o Bani, suportando lá, porque ficou eu, o Bani e o Sandro lá segurando essa peteca. Tinha um que lá, Bani? Uns 14, 15 pessoas? Tinha. Tinha uma turma, né? Tinha. Era pochete, isso, aquilo, né? É. A mão nas pochete. É. Corriu o risco de alguém estar armado, inclusive, né? Lógico, claro. Entendeu? Isso aí, não tem a dúvida que eles não iam entrar lá de mão abanando. Entendeu? Agora, o mestre, essa frase aí que ele falou que me deixou curioso. Ele chegou lá alegando, então, que... Ele foi lá amando do mestre da morte para cortar meu pescoço e beber meu sangue. Aí você vê. Foi isso mesmo. Mas é isso que eu falo para você, porra. Essa coisa aí, você vê, passou, esse mestre da morte nunca fez nada, entendeu? Não evoluiu, não mostrou para que veio, para que chegou, nada disso. E a gente está aí na história. Entendeu? Agora, o mestre, e como é que foi a luta? Então, na verdade, o Bani segurou as pontas lá na hora, né? É, o Bani segurou as pontas lá na hora, entendeu? Chamaram a polícia, quando chamaram a polícia os caras saíram fora. Ficou naquele negócio só de falar, entendeu? Ah, vou fazer, vou não sei o quê, e pá, e pá, aquela confusãozinha. Mais nada. Porque, na realidade, o evento teve um período de qualquer um, inclusive tem isso nos jornais, que quem quisesse participar do evento tinha que se inscrever. Sim. Então, teve o período de inscrição, algumas pessoas não se inscreveram, e depois disseram que queriam ter lutado. E o meu pai, na época, inclusive na própria televisão, tinha dito, falou, olha, faz o seguinte, essa confusão toda aí do escavado, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um vale-tudo depois aqui, os graces contra o time Carvalho e tal, não sei o quê, e não andou pra frente. Lembra, Bani? Lembro. Isso ao vivo, lá na televisão e tal, entendeu? Então, quer dizer, essa confusão toda, é o que eu digo, se você é um cara que tem cabeça fraca, entendeu? Fica escutando os outros, fica, é pau mandado, acaba nisso tudo aí, pô. E o assunto lá era que o Charles não subiria do ringue. Isso. Não iam deixar Charles subir do ringue. Exatamente. E como é que foi no dia da luta lá, mestre? O que aconteceu? Como é que foi lá? Bom, no dia da luta, rapaz, eu sei que o Bani já deve ter passado por muitas dessas, porque o Bani já rodou esse Brasil aí, meu irmão, já rodou cada lugar. No dia que chegou da luta, nós saímos todos do hotel, nós tínhamos uma van lá toda fechada, nós tínhamos uma segurança muito forte lá, inclusive a polícia militar do estado da Bahia teve que agir lá embaixo contra esse grupo, porque levaram, não sei como é que eles conseguiram, mas tinha barra de ferro, pau, não sei o quê, tudo escondido lá dentro, entendeu? Porque os caras queriam que eu não subisse no ringue de qualquer jeito, entendeu? Esse mesmo grupo, ele ainda insistiu no dia da luta lá? No dia da luta. Eu não vi, porque eu estava no vestiário, eu era a luta principal, mas o Bani volta e meia, quando ele vir, ele falou, o negócio lá, a porrada está comendo, a polícia está descendo o cacete lá embaixo, entendeu? Então, quer dizer, estavam lá para perturbar o evento, entendeu? Não querer que o evento acontecesse. E esse oba-oba todo, mal ou bem, eles ajudaram bastante a gente, por quê? Eu não me lembro quantas pessoas tinham no Balbininho, mas os caras da organização depois me falaram o seguinte, já tinha muitos anos que eles nunca viram o Balbininho super lotado do jeito que estava. Não tinha lugar para sentar, tinha gente abarrotada e gente lá de fora para entrar. Entendeu? Lembra, Bani, para a gente chegar lá, teve que ter um cinto de um negócio de cordão de isolamento, para os carros passarem, o bicho pegou lá na baileira. Multidão, multidão. Eu nunca vi aquilo também. O mestre, inclusive, teve que chamar os alunos. comigo lá no vestiário. Se não o Bani lá, o bicho pega. Teve que chamar alguns alunos do mestre Bani para ajudar lá na segurança. Bani levou. Rapaz, meu pai chegou para mim e falou, meu filho, fique tranquilo, que eu já falei com o Bani, ele já vai tomar conta de tudo aí. Você fica relaxado que você não precisa fazer nada. O Bani trouxe um verdadeiro exército, tomou uma verdadeira segurança lá, meu pai chegou depois, um dia ou dois antes da luta, falou, sabe, tudo na mão do Bani está tudo resolvido. Para você botar a minha vida na mão dele, é porque o cara é o cara. Foi mesmo. O mestre, como é que foi? A briga pior foi para entrar no ringue ou foi dentro do ringue? Como é que foi? Rapaz, é o seguinte, o Bani com essa experiência, por isso que eu sempre falo, o Bani foi me pegar no vestiário e falou para o Miochard, chegou a tua hora, vamos lá, agora olha, não esquece tudo que passou, não sei o quê, aí ele mantinha minha cabeça para baixo, não quer que você olhe tumulto e tal, não sei o quê. Põe a mão nas minhas costas e vamos em frente. Exatamente, bota a mão nas minhas costas e vem me seguindo, não olha para lugar nenhum, porque, porra, aquilo ali estava um caldeirão. e o pau comendo, de lado do outro, a porrada comendo, a missão era colocar o Charles em cima do ringue, porque o pessoal disse que ele não subia, então a missão era essa. Ah, era mesmo, entendeu? Então, quer dizer, foi uma, porra, o Asuério, é o que eu falo, o cara pegou muita experiência, eu peguei ele no começo, era um cara duro para cacete, entendeu? O Bani ficou me lapidando lá no final dos treinos, entendeu? Porra, me dando maior atenção tudo que ele achava que eu podia fazer, inclusive porque o Asuério, na época, ele lutava com a bandagem e o Bani, olha, meu irmão, se essa bandagem pegar na tua cara vai ser um prejuízo, hein? Aí, porra, eu ficava sempre preocupado e me protegeu, o Bani gritando daqui e dali para me dar as assistências, porra, em três minutos e pouco a gente conseguiu liquidar a luta, mas foi uma luta dura, entendeu? Quer dizer, eu fiquei muito contente porque foi a primeira e única que eu realizei, a gente não pode correr dos desafios nem decepcionar as pessoas e estava todo mundo ali por causa dessa confusão toda para ver o Charles lutar e foi o que eu falei, graças a Deus, o Bani assumiu todo lá o esquema do evento, de segurança lá da gente, entendeu? Trouxe a rapaziada dele, ligou lá para Brasília, quer dizer, veio uma turma, entendeu? Eu falei, pô, isso aí que é a família do jiu-jitsu. Inclusive, meus alunos lutaram, né, no evento também, Marcelo lutou, Sandro lutou, né? Lutou o Sandro. Com os adversários locais, né? Isso, com os adversários locais. Lutou o Sandro, lutou o Bita, lá do Rio de Janeiro. Lutou o Arnaldo, né? Foi uma noitada boa, muita luta boa. Teve uma turma muito boa lá, pô, os caras representaram muito bem, entendeu? Então, quer dizer, eu fiquei muito contente, porque o evento acabou saindo, eu acabei lutando, né? E felizmente, eu consegui ganhar e saí de lá com a vitória, né? E pude representar lá não só o estado da Bahia, o estado do Rio, mas principalmente o nome da família e da família do jiu-jitsu. E uma grande história para contar também, né? Ah, é. É por isso que eu falo, pô, a gente vai conversando, vai lembrando os pontos, né? Vai lembrando as etapas. Então, o Bani lembrou bem esse negócio aí, entendeu? Das brigas, das confusões, que não era para subir no ringue, é isso aí, tá vendo? Eu não me lembrava, mas é que o Charles, esse evento, essa luta não ia acontecer, o Charles não ia lutar de jeito nenhum. Então, quer dizer, você me perguntar hoje por que que houve essa revolta, essa coisa para desestabilizar, inclusive eu já estava vindo embora para os Estados Unidos, entendeu? Eu vim, eu lutei em julho e em setembro eu me mudei com a família. Tive uma boa proposta para vir embora para cá, né? E acabei aceitando e vim embora, entendeu? Tanto que eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz, porque hoje a gente está super estabilizado aqui, está bem, está com as academias, os programas. O senhor está radicado onde? O senhor está radicado onde hoje? Eu estou na Califórnia, no norte da Califórnia, eu estou perto de São Francisco. Eu moro há uma hora e meia, mais ou menos, em São Francisco, mas eu tenho academia em São Francisco, eu tenho academia em Delicida, que foi minha primeira academia aqui. Hoje eu estou com 11 academias e eu tenho 11 afiliados, com a gente. Então, quer dizer, é muito trabalho, né? Ô, mestre, e o senhor tem filho? Eu tenho dois filhos, eu tenho um casal, eu tenho o Riúrio, que tem 29, vai fazer 30 agora em dezembro, ele já é faixa preta, segundo grau, inclusive, quando o Bani conheceu ele lá, ele era menino, tinha sete anos de idade. Eu ia falar agora, rapaz, já pensou, já está com 20 e poucos anos, rapaz? 29 anos, rapaz. Caramba! Entendeu? E ele está hoje dirigindo, ele tem uma academia que ele fica na base, mas ele corre todas as academias, é um garoto sensacional que me ajuda com todas as academias aí, e tem a minha filha, a Vitória, que ela tem 20, ela é de 96, fez 24 anos, e ela trabalha para o Belator, que é o outro concorrente do UFC aqui. Sim, sim, sim. Então, ela também trabalha lá nesses eventos de luta, com o Belator envolvido no meio. E, quer dizer, praticamente o Riúrio é o cara que hoje está tocando as academias. Eu dou as aulas aqui e ali, dou o seminário para caramba, estou sempre muito ocupado no seminário, não só para as nossas afiliadas, mas também para a polícia, para o departamento de polícia, do departamento do FBI, Forças Armadas, quer dizer, muito trabalho. Mestre, e essa ligação dos filhos, vamos falar assim, é a quarta geração, alguns aí até a quinta já, a ligação deles com o Brasil, porque até eu acompanho alguns que já nem falam português mais. Como é que é a situação dos teus? Eu sempre fiz questão de falar português em casa. Eu tenho amigos que vêm para cá e que eles falam, os garotos quando começam a aprender inglês, quando falam inglês em casa, e eles respondem inglês, o pai às vezes pergunta em português, o garoto responde em inglês, mas os meus filhos são fluentes em português. Entendeu? Sabem escrever português, não são alfabetizados, porque o Riuri veio para cá com sete anos e a Vitória com um ano e meio. Mas eles escrevem, um errozinho aqui ou ali, mas eles são fluentes em português e eles vão ao Brasil muito. O Riuri vai duas, três vezes por ano ao Brasil, a Vic também vai de vez em quando, mas a gente fala muito português. Em casa, a gente nunca aceitou que eles respondessem a gente em inglês, ou perguntassem em inglês, justamente para poder não esquecer a língua. Agora, eu sei que tem muitos outros aí, tem até sotaque, quando falam em português. Mas a gente não é em casa, não. Eu acho que é importante por vários aspectos. Primeiro, para que os americanos não tomem o jiu-jitsu do Brasil, então a família de vocês é que, vamos dizer assim, é um dos determinantes para que segure isso. E como o filho é americano, os caras já estão nascendo aí, naturalmente falam, o jiu-jitsu é grace, eu já sou americano, então agora o negócio nem brasileiro mais é, né? É. Porque é uma tendência, né? Isso é um bom ponto que você está trazendo, porque é o seguinte, quando o jiu-jitsu chegou aqui, eu tinha o jiu-jitsu japonês, que tinha em alguns lugares nos Estados Unidos, mas para diferenciar, a gente começou a chamar a Brasília em jiu-jitsu. Quer dizer, jiu-jitsu bravo, o que é isso? É jiu-jitsu brasileiro. Então, no começo, a gente falava, não, é grace jiu-jitsu, grace brasileiro jiu-jitsu e tal, mas eu, já comecei há uns anos atrás, eu já não uso mais a palavra Brasília, de brasileiro. É grace jiu-jitsu academy. Ou então eu falo jiu-jitsu, entendeu? Por quê? Porque o jiu-jitsu, a gente não chama o jiu-jitsu brasileiro no Brasil, a gente chama jiu-jitsu. Então, as pessoas têm que entender que hoje o jiu-jitsu é o que é com o nome que é. Não é como Japanese jiu-jitsu, que eles chamam, jiu-jitsu japonês. Então, eles têm que entender que tem muito americano que já começa o American jiu-jitsu, o jiu-jitsu americano, que é ensinado por americano. Isso não existe, entendeu? Então, já tem outras academias que estão fazendo o mesmo, entendeu? Tem que parar com esse negócio de chamar jiu-jitsu brasileiro, porque o jiu-jitsu já dominou os Estados Unidos e outros lugares do mundo. Então, se você for ver as minhas camisas, logos e etc, etc, antigamente tinha lá Charles Grace Brasilia Jiu-Jitsu. Hoje, não. É Charles Grace Jiu-Jitsu Academy. A academia é Charles Grace Jiu-Jitsu. Pronto. Porque o jiu-jitsu é um só. Então, você trouxe um ponto bom. Entendeu? Daqui a pouco, o americano é muito bairrista. Entendeu? Ele não admite que um outro país seja melhor que eles. Mesmo no jiu-jitsu. Então, daqui a pouco, eles vão começar o American jiu-jitsu. E não é, na realidade, o jiu-jitsu. Charles, já começaram, né? Já, já começaram. Inclusive, o nosso órgão maior já se rendeu. Porque você vai, inclusive meus alunos faixa preta para serem diplomados, tem que fazer aquele curso de não-regras, dizendo regras, mas não-regras. Aí, eu falo para eles primeiro, a primeira coisa que você vai fazer antes de ir para o curso, vai para a escola de inglês. Aí, aprende inglês para você fazer o curso. Porque, se você prestar atenção, a nomenclatura hoje, nossa, está toda em inglês. Das posições. Essas novas posições estão surgindo aí, né? Isso, exatamente. E outra coisa, você levou uma coisa, você está trazendo uma coisa interessante, por exemplo. O que eu pergunto aqui, o que eu questiono, sempre é o seguinte, por que o meu atleta faixa preta, ele precisa fazer um curso de arbitragem para ele ser diplomado faixa preta? Ele não é um juiz. Se ele não vai querer arbitrar, se ele vai ser um mero competidor. Exatamente. É a mesma coisa de você pegar hoje aí o Gabigol e mandar ele fazer um curso de arbitragem. Para que ele precisa fazer? Ele precisa conhecer a regra. Não é ele quem decide, quem julga, etc. Então, tudo isso é o que a gente estava falando lá atrás, que é o tal da receita, gera dinheiro. Toda faixa preta para ganhar o grau, para ganhar a faixa preta, para ganhar o segundo grau, terceiro, tem que fazer o curso de arbitragem. Aí eu pergunto, mas o porquê disso? Não sou contra, mas me explica qual é o benefício. Dinheiro. Exatamente. Você está entendendo? Então, isso eu sou contra. A máquina. Hoje é o seguinte, o esporte é que manda no jiu-jitsu, e não o jiu-jitsu que manda no esporte que ele gera. Exatamente. Entendeu? Então, o que o senhor falou é fantástico. Eu nem tinha pensado nisso, eu gosto de pensar nessas coisas fantásticas. Pô, o que tem a ver? O esporte é um pedaço, é uma diversão ali que nós temos. Lógico. A arte marcial nem engloba isso, na verdade. É. É a mesma coisa, você na Fórmula 1 pedir para o mecânico fazer as provas de motorista para poder ajudar a consertar o carro. Mas vem cá, o que tem a ver uma coisa com a outra? Ou vice-versa, né? Ou vice-versa. O cara é um competidor, ele não é um juiz. Se ele quiser ser juiz também, lógico, ele tem que ter um curso de arbitragem. Tudo é bom. Agora, eu não sou uma pessoa de criticar, eu sou uma pessoa para te perguntar o seguinte, o porquê que eu tenho que fazer, um exemplo, esse curso de arbitragem? Entendeu? Se você me explicar o motivo, eu aceito. Mas se não, não tem, não existe. Entendeu? Hoje em dia, o que está acontecendo aqui? Essa federação, o órgão, seja lá o que for, eles começaram a criar 12 graus para a faixa de criança. Eu falei, mas vem cá, 12 graus em uma faixa de criança? Mas como é uma federação internacional, eles são obrigados, as federações são obrigadas a seguir. Entendeu? Ah, não, porque a criança tem que ser graduada todo mês. Eu falei, pô, mas isso não é a filosofia do jiu-jitsu. O jiu-jitsu chegou, chegou porque as pessoas têm que conquistar. Inclusive, os próprios pais reclamam. Eu trouxe meu filho para o jiu-jitsu porque é diferente do karatê. O karatê, se você aparecer ou não aparecer, você é graduado, você, o número de aulas, etc, etc, a pessoa tem que conquistar. Mas por que mudaram? Porque viram que nas academias onde essas pessoas são donas, eles têm como fazer dinheiro porque cobram por grau, entendeu? Uma série de coisas. Faz o teste. Então, são duas empresas conectadas com uma só. Entendeu? Então, já que a gente tem que fazer essas coisas, eu pergunto, eu questiono, o porquê que eu tenho que dar 12 graus. Eu não dou 12 graus para os meus alunos na academia. Em um ano, eu tenho que ganhar 12 graus e tenho que mudar de faixa. A única coisa que eu digo é o seguinte, é que quem faz as decisões, entendeu? Nessas mudanças todas, todas essas mudanças que existiram no jiu-jitsu, vamos dizer assim, nos últimos 20 anos, foram feitos por duas ou três pessoas. Quer dizer, como é que você muda uma história, entendeu? De, porra, de quase 100 anos por um grupo de pessoas que interesses financeiros resolveram mudar. Toda semana, o jiu-jitsu muda de regra na decisão de uma ou duas pessoas, de um grupinho, de, no máximo, cinco. Agora, não há um conselho, não há uma reunião dos faixas vermelhas, dos faixas vermelhos. Um exemplo, não há apenas o interesse financeiro. E isso que é a minha preocupação. Já foi mapeado que o praticante de jiu-jitsu, apenas 3%, ou talvez até menos, quer saber de esporte. Então, tem uma federação que é que comanda o jiu-jitsu no mundo, que ela é 100% isso aí, o esportivo, que pega a vontade de menos de 3% da população. Não, não, eu concordo com você plenamente. Inclusive, os meus alunos mesmo, é muito pouca gente que vai competir. Entendeu? Porque é todo um custo que você for ver, o custo de uma pessoa para competir é muito alto. E aqui nos Estados Unidos as pessoas valorizam o dinheiro. Você está entendendo? Mesmo que eles tenham. O que acontece é o seguinte, por exemplo, tem uma polêmica que resolveram criar a faixa vermelha e branca representando o oitavo grau. Faixa vermelha e branca, com todo respeito, é do judô. É do judô. Ah, não, porque a justificativa que me deram foi a seguinte. Não, porque é para diferenciar o oitavo grau do sétimo grau e do nono grau. Eu falei, então, me cria outras faixas para justificar a diferença do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto grau na faixa preta. Não existe motivo. Então, quando eu for receber, tiver na minha época de receber o meu oitavo grau, eu vou botar o meu oitavo grau na minha faixa coral. porque eu não cedo, entendeu? Esse tipo de coisa. Eu vi muita gente ser contra, criticar essa decisão, mas, como você falou, por precisar de se filiar ou de conchava ou de não sei o quê, estão com a faixa vermelha e preta, vermelha e branca na cintura. Pessoas que eu conheço que eram contra. Então, por que eu vou ceder aí? Eu não reconheço. Agora, ô mestre, deixa eu perguntar uma coisa também que o senhor foi graduado pelo Rei Ilson, é isso? Isso. O senhor foi graduado faixa preta pelo Rei Ilson. Como é que o senhor segue hoje essa parte de graduação? Olha, o que acontece é o seguinte, faixa de adulto, eu continuo, a minha base, praticamente, é o que era desde o início. Eu não promovo nenhum faixa preta antes dos 21 anos de idade. Inclusive, meu próprio filho teve que esperar, foi promovido que acho que com 22. Eu não promovo nenhuma criança abaixo de 16 anos a faixa azul. Porque, se eu for mostrar para você, se você está comigo para fazer o cálculo dessas faixas, que eles dizem, ah, não, porque se o garoto ficou na faixa verde e tal, isso não encaixa a história para quem tem menos de 21 anos de idade receber faixa. faixa de criança, eu vou te dizer o seguinte, eu fui o primeiro aqui nos Estados Unidos, eu criei na minha academia uma faixa intermediária, que hoje existem várias faixas intermediárias, mas eu tinha, eu criei, por exemplo, o garoto é muito pequeno, então vai dar branca, com 4 anos de idade, com 5 anos de idade, ele recebe a faixa branca com a tarja cinza em volta. 6 anos de idade, 7 anos, ele recebe a faixa cinza, depois vai a cinza com o amarelo em volta. Aí ele pode passar ou para a faixa amarela ou para a branca com o amarelo. Então, eu criei, e eu sempre falei para os meus alunos o seguinte, essas faixas não são oficiais, elas são para a motivação dos alunos, porque eu senti um espaço entre as faixas muito grande, porque as crianças começavam a treinar muito cedo, então, para que essas crianças levassem um ano e um ano e meio para serem promovidas, teriam que ter essa faixa intermediária. 10 anos depois, ou não, 5, 6 anos depois, veio a Federação Internacional e criou, vejo 4, criou 8 faixas intermediárias. Você está entendendo? Então, quer dizer, triplicou o número de faixas. Só contra. Por quê? Porque isso foi feito para haver o maior número de inscrições, o maior número de divisões, entendeu? E para que nas academias dessas pessoas pudessem haver faixas dadas de ano em ano, grau de mês em mês. Entendeu? O senhor tem contato com o Reilson ainda? Com o mestre Reilson? Tenho, eu falo com ele de vez em quando. Legal. Entendeu? Então, por exemplo, eu tive uma sorte muito grande lá de trabalhar com o Reilson e ser promovido por ele, porque o Reilson é uma das poucas pessoas que conhecem tudo de defesa pessoal. Entendeu? Que na época, o Reilson, quando eu dava aula lá, ele era criticado porque os alunos dele usavam kimonos coloridos. Kimono vermelho, kimono preto, kimono amarelo. O que aconteceu vinte e poucos anos depois? Os kimonos coloridos. Ah, foi criticado porque os kimonos dele eram finos. O que aconteceu com o kimono hipstock? Summer, né? Hoje, aqui no Brasil, aqui no Brasil, eles chamam de summer, de light, né? Summer gear. Então, é aquela coisa, entendeu? Por isso que eu digo, eu não procuro criticar ninguém. O que eu procuro é entender o porquê que eles fazem as coisas, eu analiso e eu quero mostrar para o pessoal. Eu debati com o pessoal da MJDF um bom tempo com relação às faixas. Não tive acesso porque esse grupo de pessoas já tinha resolvido. Entendeu? Então, quer dizer, eu sou uma pessoa que procuro fazer sempre as coisas certas e ajudar aquelas outras pessoas. Só que a gente não teve essa sorte. Entendeu? Então, por exemplo, eu sigo o sistema de faixa, tempo de faixa. Agora, essas faixas malucas, eu não posso seguir. Entendeu? Na minha academia não acontece. Tem gente aqui, para você ter uma ideia, que às vezes vem se matricular aqui com experiência, adulto, adulto, com faixa verde na cintura. Eu falo, você é praticante judô? Eu falo, não, não, eu treinei jiu-jitsu com essa pessoa aqui durante muito tempo. Eu não falo nada. Eu falo, mas infelizmente na sua idade, aqui na minha academia, eu sigo a regra dessa federação e a gente não pode usar a faixa verde aqui. Ou é branco ou é azul, né? Ou é branco ou é azul. É, pô, faixa verde? Cara de 30 anos de idade? Eu estou sempre aberto aí. Primeiro, foi o que eu falei no começo. Eu queria agradecer a oportunidade, não só de contar um pouquinho da minha história para vocês, de dividir essa história aí, poder conhecer vocês e rever o Bunny. A gente se fala raramente, essa internet, essa coisa de WhatsApp, essa coisa que juntou mais a gente aí. mas quando vocês precisarem, entendeu? Se faltou algum assunto, vocês quiserem fazer de novo aí, eu estou à disposição de vocês, entendeu? Tudo em prol do jiu-jitsu, que é o que é o meu, sempre foi o meu gol, né? Poder ajudar, poder esclarecer, entendeu? Que eu puder contribuir com vocês, esclarecer alguma outra dúvida aqui ali, de algum outro assunto que eu saiba, eu vou estar sempre aberto, entendeu? Porque a gente deve isso não só a vocês, mas o público de uma forma geral. A gente é o que é, a gente está onde está por causa dos praticantes do jiu-jitsu, por causa das pessoas que amam o jiu-jitsu, daqueles que amam, mas que não podem praticar por algum problema físico ou mental, enfim. Mas a gente tem que procurar estar sempre aberto aí e caso vocês tenham mais alguma dúvida ou queiram bater mais um papo, vou estar sempre à disposição de vocês, a qualquer hora. Só agradecer mesmo a todos vocês aí a oportunidade e também a mesma coisa. Estou aqui sempre não é para elucidar os fatos, contribuir naquilo que eu sei, o que eu sei, eu digo que sei, o que não sei, não sei. É isso aí. Estou sempre aqui à disposição, viu? Mesmo que o assunto seja polêmico, também estarei aqui. Esse aí não tem papas na língua. Esse tem garrafas para vender. É, o mestre falava. Quem tem garrafas para vender? Esse meu pai é uma figura, viu, rapaz? Você sabe o seguinte, que em 2016 eu recebia o meu sétimo grau, faixa coral. E eu queria muito que meu pai estivesse aqui comigo. E meu pai, aquela coisa de ocupado, que não gosta de voar, sair de casa, aquela coisa toda. Eu montei uma operação. Nós montamos uma operação de guerra para trazer o papai aqui para São Francisco. Entendeu? Mas, porra, isso aí vale a pena falar porque foi uma data muito especial para mim. Garanto que foi para ele também. mas principalmente pelo grupo da família que eu consegui trazer no dia lá do evento. Estava praticamente todas as pessoas ligadas da família aqui nos Estados Unidos apareceram no evento. Foram quase 600 faixas pretas só para aparecer na cerimônia. A gente criou lá um seminário. Veio o tio Reison, veio meu pai, entendeu? O Rickson, os machados estavam aqui, o Reis, o Ralf, entendeu? Tinha uma turma, tinha o Kaique, tinha uma turma muito grande aqui. E meu pai, muita gente dizia que ele não ia vir. Chegaram a apostar comigo 5 mil dólares. Eu falei, meu pai não aparece, eu vou botar 5 mil dólares e ele não vem. Perderam. Não é que eu ganhei a aposta? Agora, conta uma coisa, eu escutei falar, eu acho que teu pai falou ouvindo uma entrevista a importância da família, né? Antes que ele chegou na imigração, não sei se é verdade, ele reconheceram ele lá, ele falou, não, 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 pode sair da fila aqui, passa direto. É isso mesmo. É uma honra ter a sua família aqui no nosso país. É isso mesmo. Minha esposa estava com ele e ela viu isso, entendeu? Ele ficou muito impressionado. Quando eu comecei, quando eu vim para os Estados Unidos que eu me mudei, a gente chegava aqui na imigração, o pessoal falava a mesma coisa. Olha, é uma honra ter vocês aqui nos Estados Unidos. Entendeu? O cara saía do guichê dele para tirar foto com a gente. Entendeu? Então, quer dizer, a gente tem, se eu chegar aqui nos aeroportos que eu tenho academia, os caras recebem a gente lá no avião. Entendeu? Então, quer dizer, é um respeito muito grande que as pessoas têm pela gente aqui. Uma coisa boa aqui nos Estados Unidos e outros lugares do mundo é que as pessoas, elas reconhecem os seus valores. Entendeu? Não só nós, mas como outras pessoas. Entendeu? Então, o seu trabalho é reconhecido. Sabe? Você está andando na rua. O Voice mesmo, eu te falo, ele já não luta há muitos anos. Mas quando a gente sai na rua, é incrível. Andando normalmente, o pessoal para na rua, fica olhando, olhando. O Voice, pode tirar foto? Quer dizer, o cara não tem sossego até hoje. Entendeu? Então, a pessoa quer tirar foto, quer pegar um autógrafo. Entendeu? Então, você chega na imigração, o cara bate lá e vê o teu nome. Pô, ainda mais o Robson Grace, ele falou, pô, realmente, olha, a família tem moral, viu? Eu falei, papai, aqui você é o chefe. Você aqui é o rei. Entendeu? Então, é verdade mesmo. Então, isso é uma das coisas boas que o trabalho é reconhecido. Entendeu? É muito legal. Ah, legal. Agora, aqui para o canal, é muito bacana isso, porque assim, lógico, a gente é da luta, a gente sabe disso, mas o pessoal que às vezes possa ver essa entrevista, mas não é até do jiu-jitsu e tal, a gente está lidando aqui, falando, conversando com lutadores, com ex-lutadores, agora professores de arte marcial, e você vê que tipo de pessoas são, né? gentis, educadas, assim, então, aquele estereótipo do bad boy, isso não existe, né? É muito pelo contrário, né? São pessoas fantásticas, né? E aqui estamos tendo o prazer de conversar com mais uma dessas pessoas fantásticas, foi um grande prazer, Charles foi para o nosso canal, é um prazer, é um prazer todo meu, e você tocou em um ponto importante, entendeu? Você tem academias e academias, você tem professores e professores, né? Eu te falo o seguinte, eu posso fazer uma lista, mas a lista vai ser grande, de pessoas que passaram pela minha academia, pelas minhas academias, e mudaram de vida, entendeu? Eu tenho policiais que hoje são aposentados, jovens, que hoje são dons de academia de jiu-jitsu, entendeu? Eu tenho engenheiro químico, o cara largou a profissão dele para ter o negócio dele do jiu-jitsu, entendeu? Eu tenho garotos que vieram treinar comigo, criança, e hoje estão dando aula aqui comigo, e fatalmente vão ter as suas próprias academias de jiu-jitsu. Então, essa influência boa que a gente tem que passar, não é só porradaria, entendeu? Quebra-quebra, você tem muitos professores bons, mas também você tem muita gente ruim, entendeu? Você tem muitas academias boas que você treina duro, que você aprende, porque se vocês falarem do negócio de campeonato, a pessoa, para ser boa no jiu-jitsu, ela não precisa competir, entendeu? Ela pode ser muito boa sem precisar entrar no campeonato, entendeu? Mesmo porque o campeonato, às vezes, a pessoa, você sabe como é que é, a pessoa treina muito bem na academia, e chega no campeonato, fica nervoso. É a mesma coisa com o teste de jiu-jitsu, você vai fazer um teste, o cara sabe tudo de jiu-jitsu, você vai fazer um teste com ele, o cara está nervoso, está um branco, o que acontece? Você vai reprovar o cara? Entendeu? Então, nós somos educadores, entendeu? Quando entra a mãe, o pai, os pais de um aluno aqui, eu falo, olha, muito obrigado por confiar na gente, por botar a vida do seu filho na nossa mão, e eu espero que você tenha o retorno que você está esperando. Então, é uma obrigação muito grande. É a mesma coisa com o cara adulto, você está entendendo? Às vezes, é um cara, nada contra, mas vamos supor, ele trabalha atendendo num bar, entendeu? À noite, tal, o cara começa a treinar, começa a ficar bom, começa a pegar a faixa aqui e ali, daqui a pouco ele vai virar um empresário. Então, essa é a minha filosofia, é dar oportunidade às pessoas, entendeu? a mudarem de vida. Então, esse é o desafio do jiu-jitsu. E o meu pai falou, ah, não é uma coisa da família, lógico, entrando aqui na imigração, mas a família é muito importante. E eu tenho os meus alunos, como eu tinha aí no Brasil, como parte da minha família, entendeu? Então, eu quero o bem das pessoas, eu quero ver as pessoas crescerem na vida, entendeu? Eu tenho muitos professores que trabalhavam para mim e, por surpresa, eu falei, vem cá, você vai trabalhar para mim a vida toda ou você vai ter a sua própria academia? Eu quero que você tenha independência, eu quero que você crie seus filhos, eu quero que você tenha a sua família. Então, isso é importante no mundo do jiu-jitsu, né? Então, são essas academias, são esses professores que fazem a diferença. Então, se eu chegar aqui e ficar de cara feia, amarrado, dar porrada, faça contato, essa não é a realidade, entendeu? A realidade é o que você está falando aí, são as pessoas simples, como outras qualquer. Então, o pit boy, o bad boy, todo mundo tem sua época, né? De, 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 de alto e baixo, enfim. Então, é que é uma coisa do jiu-jitsu também. Você, o jiu-jitsu te traz muita coisa, muita coisa beneficiar, para você te dar uma autoconfiança, uma autoestima, te dar, sabe, poder de decisão, etc, etc. E você tem alto e baixo no jiu-jitsu que você aprende, principalmente a humildade, né? Porque você pegar um cara grande, imagina um banho, o cara desse aí, chega na academia, faixa branca, né? Começa a bater para os pequenininhos, vai ensinar ele, fala, meu irmão, o mundo é diferente, você tem que ser um cara humilde, reconhecer. Então, isso, isso aí as pessoas vão aprendendo, entendeu? Porque você treinar, chegar no final do treino, e, porra, bater, não é vergonha, mas é reconhecer o sucesso do outro e vamos para frente, porque um dia você, um dia o outro cara. Então, isso é muito importante no jiu-jitsu. E você tocou num ponto muito importante mesmo, entendeu? São pessoas simples, são pessoas normais, e principalmente humilde. E uma coisa que eu sempre falo para todos os meus alunos, a sua integridade tem que ser acima de qualquer coisa, entendeu? Então, quer dizer, ofereça os seus alunos, ensine o que eles estão esperando, dê para eles o que eles querem, para você poder ver o teu resultado, o teu trabalho final. Isso é importante para a gente. E, pô, a gente está aí para o que der e vier. O que for em prova do jiu-jitsu, pode contar comigo. Obrigado, mestre. Valeu mesmo. Uma maravilha. É isso aí, turma. Tchau.